Fala galerinha do Cara Análises, tudo bem com vocês? Galerinha, no vídeo de hoje eu vou responder aí uma dúvida que muita gente está tendo com relação à compra do leitor de OBD, certo? Para poder utilizar com o aplicativo Carista. Então, se você tem a sua dúvida, assiste aí que eu conto para vocês aí qual a melhor opção para o seu smartphone. Bom galera, antes de mais nada aí, como sempre, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, deixe um comentário aí do que você achou desse vídeo, se foi útil para você. E o que eu gostaria de dizer, pessoal, tem muita gente aí que está entrando em contato comigo falando que adquiriu o leitor de OBD e quando o leitor chegou, não está funcionando. Algumas considerações para se fazer. Primeiro, se o leitor for pirata, não vai funcionar. Por isso que eu forneci um link para vocês comprarem diretamente da fabricante, na China. O link que eu forneci para vocês, vocês compram direto na fabricante via AliExpress, certo? Então, comprando por aquele link não tem problema. Vou deixar o link aí embaixo novamente, juntamente com um cupom de desconto, tá? E outra coisa que tem muita gente tendo problema. Existem três versões, a versão Bluetooth 3.0, a 4.0 e a versão Wi-Fi. Vou mostrar aqui no site para vocês, né? Estou com o celular aqui em mãos. E vou mostrar aí as opções que existem e qual vocês devem comprar de acordo com o smartphone de vocês. Certo, pessoal? Bom, pessoal, estou quase. Bom, pessoal, estou com o aplicativo do AliExpress aqui aberto, né? É o mesmo que está no link aí. E vocês podem ver aqui que estamos no anúncio do iCar Pro, certo? O preço varia bastante, de R$70 a R$128, dependendo da versão e o local onde vocês estão pedindo o aparelho, tá? Então, vamos aqui. Sempre escolho China, tá? Até porque ele nem está dando mais opção de Espanha e Federação Russa, tá? E temos aqui BT 3.0, BT 4.0, esses BT significam Bluetooth, tá? E também Wi-Fi. Como vocês podem ver, a Wi-Fi é a mais cara de todos, por R$109,78, a 3.0 por R$70,38 e a 4.0 por R$105,32. A maioria do pessoal fala, pô, eu vou pagar de R$70 para R$109, eu vou pagar R$70, né? Vou comprar 3.0. Entretanto, pessoal, tem muita gente tendo problema por conta disso. Assim, se vocês forem proprietários de iPhone, não adianta comprar a versão 3.0 e não adianta comprar a versão 4.0. As versões Bluetooth não funcionam com iOS, com iPhone. Então, se você é proprietário de iPhone, já compra a versão Wi-Fi para não ter dor de cabeça, tá? Não comprem a versão 3.0 nem a 4.0 porque tem muita gente tendo problema com isso, tá? Você já compra, fica esperando um bom tempo para depois chegar aqui e não funcionar, né? Então, não adianta nada. E, para a galera aí que é proprietária de smartphone Android, né? Todos os modelos de Android, temos aí a versão 3.0 e a 4.0. Eu recomendaria, tanto a 3.0 como a 4.0 vai funcionar para o público Android. Porém, eu recomendaria que vocês comprassem a versão 4.0, né? Por ser uma versão aí mais rápida e creio que vai ter aí uma longevidade maior do que a 3.0, tá? Então, essas seriam as minhas recomendações aí para a galera que está comprando para evitar aí ter dor de cabeça. Certo, pessoal? Muito obrigado aí por terem assistido a esse vídeo. Eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.